De hoje em diante vão tentar te esquecer Tirando o peito esse amor que me incomoda Tirei meu mundo, minha vida por inteiro Fui passageiro dentro do seu coração Bate, arrebenta este perigo apaixonado Pra te esquecer, pessoal, garçom, mar e cerveja Deitamos juntos solidão e eu na mesa E acordamos tão distantes de você Não se preocupe De hoje em diante vão sair da sua vida Que seja agora nossa eterna despedida Vão colocar um outro alguém no seu lugar Não se preocupe Faça da vida o que você bem quiser Mas não esqueça, esteja onde estiver Quem dessa dona desse pobre coração Pra quem gosta, a gente vai trazer o seguinte Quem tiver copo de cerveja na mão, levanta pra cima, vai Nem forte assim, ó, vamos lá Um copo de cerveja Debrouça, vamos ouvir vocês Um copo de cerveja Eu vou beber até raiar o dia Desculpe, meus amigos, se estou embriagado Eu vou beber até raiar o dia Mas foi aqui que tudo começou Aqui a conheci, nesta meça eu a perdi E hoje chora a falta desse amor E hoje chora a falta desse amor Eu vou Vou pagar a conta da tristeza E nisso E nisso cai na mesa o seu retrato Esse amigo, esse monstro É razão do meu desgosto É a moça dessa foto Três por quatro Eu vou pagar a conta A conta da tristeza E nisso cai na mesa o seu retrato Vem esse amigo, esse monstro É razão do meu desgosto É a moça dessa foto Três por quatro E o grito dos cachacelos! É um praxe, né? Um copo de cerveja Rebruçado sobre a mesa O copo era minha companhia Garçom, desce mais um Um porre de espuma Eu vou beber até raiar o dia Desculpe, meus amigos, se estou embriagado Mas foi aqui que tudo começou Aqui a conheci nesta mesa Uma perdi E hoje chora a pauta desse amor Aqui a conheci nesta mesa Uma perdi E hoje chora a pauta desse amor Eu vou pagar a conta A conta da tristeza E nisso cai na mesa E nisso cai na mesa o seu retrato Bez amigo, esse monstro É razão do meu desgosto E a moça dessa foto Três por quatro Eu vou pagar a conta A conta da tristeza E nisso cai na mesa o seu retrato Esse amigo, esse rosto, é razão do meu desgosto É a moça dessa foto, três por quatro